Eu acho que eu vou, não, porque eu acho que tem 40 dias. Vocês estão nas redes sociais? Eu faço uma coisa, porque eu acho que... Eu acho que vocês têm a liberdade. Eu acho que não sei... Eu acho que não sei o que o mayoría de vocês tem. Eu não sei do que fazer. Mas não gostam. Vocês têm a saber e a alguém...